A Belly remandou a sandália pra ela e ela deu pra ela porque ela não tá fofa... Abre, abre, abre essa sandália pra gente ver. Vai, vai, abre. Chegou. Eu passo você e vou voltar a falar se você me der essa sandália. Não. Não. Minha boneca. Pronto. Boneca, vem aqui. Não, a boneca é minha. Belly, não tô não, fica aí. Leva essa sandália e some daqui. Essa sandália é mais bonita. Hum, eu vou vestir ela. Eu vou ficar de molha, cara. Isso. Cuidado, filha, ela vai voltar a pedido. Fique quietinha. No vídeo anterior, a menina arco-íris do mal quis a Megan pra ela. Que isso, gente, que ela tá falando? Calma, filha, vai dar tudo certo. O que você trouxe aí? O que é isso aí, Mini Ju? A Mini Ju ficou com muita peninha da filha da rapina e deu a sandália da Belinha pra ela. Eu subi assim, esse pacote. O que que você mandou? A gente não... Eu acho que é a sandália da Belinha, porque esse pacote tá bem cheiroso. Eu não. É pra você, porque eu não serve do meu pé. Ah, Mini Ju. Ela é muito foda, cara. Ela é muito foda. Você salvou a minha vida. Eu sou uma peça. Mas você quer ter uma filha, porque você é uma melhor mãe do que eu. Ah, ela quer... Isso aqui vai ser sua mãe agora, tá? A Belinha mandou a sandália pra você, Mini Ju. Deixa eu botar ela no chão, porque eu também não sou muito forte. A Belinha mandou a sandália pra ela e ela deu pra ela, porque ela não tá foda. Vamos voltar no pé. Abre, abre, abre essa sandália pra gente ver. Vai, vai. Abre. Não vai abrir nada. Baixa a boca, baixa. Eu faço você voltar a falar, se você me der essa sandália. Não. Não. É a boneca. Pronto. O boneco, eu venho. Não, a boneca é minha. Não, 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 não. Fica aí. Fica aí, naquele maneira. Sai. Leva essa sandália e some daqui. Leva essa sandália e some daqui. Não vai, some. Quando aquela menina fordão vai te roubar, você nunca vai com ela. Você vai ficar parada e você vai soltar laser por aí, ok? Mas eu tenho que ir ao taco da minha... Ele é mágico. Deu tudo certo, gente. Tá tudo bem. E eu sou uma ótima mãe. 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 A ver se você quiser fazer o que eu quero, né? Ai, eu tenho medo disso. Eu acho que sim. Você vai ajustar as minhas configurações pra ter laser nos olhos? Eu acho que isso é uma péssima ideia. Não, eu quero. Eu quero. Fina, você não achou isso um pouquinho perigoso? Agora, agora quando a menina for tentar roubar ela, ela consegue soltar laser pelos olhos. É fácil ela soltar laser pelos olhos e daí aquela menina se manda. Mas vocês não acham isso um pouquinho perigoso? Essa brincadeirinha vai ficar meio cara. E se ela quebrar alguma coisa, tipo o carro de alguém. E aí a pessoa vai processar. E se ela consegue fazer isso, ela consegue fabricar dinheiro. Então, sabe isso? O governo gasta 555 reais pra fabricar 23 mil reais. Ai, meu Deus. De onde ela tirou isso? Ela tá doida? Onde você aprendeu isso na escola? Gente, a Mini Ju tá chorando. Mini Ju, a sua sandália da Belinha. Eu vou mandar uma mensagem pra Belinha mandar outra pra você, tá bom? Ai. Ela é muito cara aquela sandália. Não, mas ela mandou de presente. Mas você demorou muito pra chegar. Eu pedi essa boneca faz anos. Ela tá chorando. Mas eu vou pedir pra ela mandar uma mais bonita pra você, uma rosa. Pode ser? Uau! Ai, que bojo! Mas não é a minha culpa minha. Se eu achar aquela mina, eu consigo pegar a sandália e devolver pra ela. Porque ela foi muito boazinha. Ah, é? Vão atrás dela, vai. Se ela estiver segurando as coisas rapidinha, ela vai segurar as minhas coisas. É. Segura as minhas coisas. Tá bom. Megan, segura as coisas dela. Rapina, tira aquele taco da Megan e ela vai. Tira, 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 tira. Megan, segura. Megan, dê meu taco. O taco dela. Megan, turn off! Tira o taco dela. Tira esse taco. Megan, dá o meu taco. Eu não confio nessa boneca. Gente, calma! Megan, turn on. Não! Não, não, não. Uma péssima ideia. Vira pra lá. Não, desliga. Leva ela pra casa. Leva ela embora. Agora, dá meu taco. Se você não dá meu taco, eu vou fazer o laser entrar no seu próprio crânio até o seu perforo. Furar tudo. Mas eu quero que você devolva meu taco. Tá, primeiro. Não vou carregar a mochila. Tá, obrigada. Segura a minha, pelo menos. Não. Ok. A minha mãe vai segurar, então. É, Rapina. Minha mãe vai segurar meu taco. Tá bom. Ok, pronto. Eu te devolvo o seu taco se você trouxer todas as mini-vilãs. Aqui. Mas por quê? Não te interessa? Mini-vilãs? O que ela quer com as mini-vilãs, Rapina? Eu trago. O que ela quer? Com as mini-vilãs. Semana que vem. Até a menina arco-íris do mal você quer? Eu acho que ela quer, todas. Ela é uma mini-vilã também? Sim, ela quer a área quiminha. E ela é muito importante. Eu acho que foi sempre uma péssima ideia trazer essa boneca. Eu sempre falei que foi uma péssima ideia trazer essa boneca. Mega. Você que me falou pra eu comprar essa boneca, Ju. Não, não falei. Foi você sim. E agora olha aí o problema que você causou. Ju, você pegou o dinheiro no banco. Foi você que falou pra eu pegar. Não falei nada. Você é uma ótima mãe. Não é que você é uma ótima mãe? Você é uma ótima mãe. Você carrega a mochila da tua filha e da minha. Pronto. Vai, agora leva elas pra procurarem as mini-vilãs. Mega, turn on. Vai pra casa. Vem comigo. Vamos pra casa. Vocês vão pegar as mini-vilãs? Quais que estão faltando? Eu adoro a Black Rainbow. Eu preciso dela. Não. Ela quer a mini-vilã. Não, não. A Black Rainbow é muito malvada. Ela falou que ia me transformar num sapo. Mas ela faz magia. Mas ela é muito perigosa. Olha, eu aprendi uma coisa muito legal. Isso nós fomos amigas dela. E ela nos ensinar a fazer magia. Isso é uma péssima ideia. Porque daí a minha filha, que já é muito maluca, ela ia ter acesso a usar muitas coisas perigosas. E aí ela ia ficar muito, muito perigosa. E eu quero que a minha filha seja bem tranquilinha. Mega. Pronto. Dá a mão, Mega. Leva a sua boneca embora. Dá a mão. Ela fica assim. Pronto, mãe. Agora ela não vai obedecer a mim. Mas... Ah, quer saber? Tem que você e a sua boneca aí. Eu não sou mais sua mãe também. Quero ver ela trocar as suas fraldas. Mãe, quem que é Rainbow Black? Ela deixou. Ela é aquela mini-vilã que estava aqui mais cedo. Aqui tem uma varinha mágica. É a menina arco-íris do mal. Ela quer ela. Eu acho que ela pode ser muito útil. Ela pode nos ensinar a fazer magias. É por isso que ela quer ela. Leva essa boneca pra casa que eu vou atrás da tua sandália. Pode ir que eu vou atrás. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus do céu. Não. Não. Não vai começar. Tal coisa. Aqui é uma franquia. Eu acho que ela passa mais. Está sendo velhinha. É velhinha mesmo. Até o cheiro deve ser bom. Deixa eu ver. Essa mãe é mais bonita. Hum, eu vou vestir ela. Eu vou ficar de molha, garotão. Isso. Oh, eu gostei. Meu, assim, eu pegou meu boneco, mas eu pego de volta. E... O que era a burra? É a burra. Amém. Amém. Amém.